Senhor e Mestre Jesus, nosso amigo, sempre reside em nós uma grande ânsia e expectativa por esse momento de estar contigo. Há uma necessidade em todos, de momentos de reflexão, apacentar o nosso espírito ansioso e irri quieto para seguirmos as vossas orientações, conselhos, recomendações para o cotidiano da nossa vida. O mundo é muito agitado, tormentoso e cada dia a mais se apresenta dessa forma. Devemos estar no mundo como obrigação e dever, mas estar no mundo de uma forma diferente, nos mostrarmos diferentes, seguindo os teus conselhos, o teu amor e a tua paz. Inúmeras vezes, não o conseguimos, por deficiência da nossa personalidade, dos nossos defeitos, ainda ricos em todos nós. Mas, com a vossa paciência, com o vosso amor e com a ajuda dos benfeitores espirituais, lograremos, como estamos realizando, o sucesso que desejamos. Abençoa-nos, pois, Senhor, nesta noite. Se conosco, hoje e por todo o sempre, e que assim seja. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e amigos que nos acompanham pela Web TV Maçã do Caminho, votos de muita paz. Estamos vivendo dias de muita inquietação, de júbilo, preocupação, lembranças perversas, contactos perigosos e, na maioria das vezes, emoções controvertidas. Para o cristão, o carnaval, que é a continuação da festividade romana a respeito do car de nada vale, do qual se derivou a palavra car-na-val, a primeira sílaba de cada palavra, este é um período de entrega do corpo. O corpo nada vale. Então, viver triunfalmente as alegrias que o corpo pode proporcionar. Aqueles que conhecem a história do próprio carnaval e das doutrinas teológicas, sabem que essa festa, denominada Saturnal, era dedicada ao Deus Saturno, em Roma, entre os dias 20 a 25 de dezembro. Os servos tinham a liberdade para estar no maior prazer e eram iguais aos seus amos e patrões. Depois, com o cristianismo, do século IV, as saturnais, a homenagem aos deuses Baco, da bebida, Saturno, do prazer, modificaram, demonstrando que os cristãos abejoravam a idolatria. E não aceitando a idolatria, não tinha por que comemorar exatamente os deuses mais depravados, que, entre outros, eram Saturno e Baco. E, então, os cristãos primitivos, para poder apagar a mancha do carnaval, criaram a data do nascimento de Jesus no dia 24 para 25 de dezembro. Em realidade, o nascimento de Jesus foi em abril, no dia 3, 5 ou 7. Não se tem certeza, porque as datas eram móveis. E nas mudanças periódicas do calendário, desde o calendário inicial ao atual calendário juliano, sofreram muitas mudanças e acrescentaram meses inteiros. Por exemplo, em homenagem ao grande triúvio e imperador Caio César Otávio Otaviano, criaram o mês de agosto. A Júlio César, o mês de julho. E as datas sempre sofreram ligeiras alterações, confundindo com as datas do Oriente, principalmente dos países árabes e judeus. Mais tarde, a Rússia também se divorcia do nosso calendário do juliano, no ano 1000, e estabelece um calendário especial. Mas a verdade é que aquele festejo dedicado a Saturno foi mais ou menos desaparecendo. E na Idade Média, o grande período de degradação da cultura humana, mil anos de Idade Média, de ignorância, de trevas, ressurgiu o carnaval através do baile de máscaras de Veneza. Foi o primeiro grito de renovação. Como as pessoas gostavam do prazer, mas não tinham coragem de enfrentar o público, mascaravam-se. E a máscara se tornou um objeto de luxo, de prazer e de destaque social até hoje. À medida que essa festa de Veneza foi tomando conta do mar Mediterrâneo, dos países à sua volta, foi experimentando as tradições de cada povo. com a escravidão vieram para as Américas, particularmente para o Brasil, Cuba, Colômbia. Os festejos mais típicos da crença religiosa, proibidos de celebrar seus deuses, os escravos transformaram os deuses cristãos, por exemplo, Senhor do Mofim, Maria Santíssima, São Roque, etc., nos nomes originais do idioma pertencente praticamente à Angola e aos países do Oeste da África, de onde vieram as maiores condensações de escravos para as Américas. Para o Brasil, a maioria dos escravos veio de Angola, por estar numa linha reta ao Rio de Janeiro e um pouco acima à Bahia e Pernambuco, que foram os estados que tiveram mais escravos. Então, eles trouxeram a sua forma de adorar a Deus, Oxóssi, Oxum, Iemanjá, etc., representando aqueles que eram os deuses dos brancos e lhes era proibido adorá-los. Eles, então, pegaram o nome dos seus deuses e vestiram os deuses cristãos, porque eles também queriam adorar a Deus. Aí nascem os festejos, como os instrumentos mais populares da África eram os atabaques, os movimentos de surdo, a flauta e os tambores, eles foram anexados à festa convencional e, quando vieram como festa, vieram também como prazer. e os ramos liberavam aquelas datas próprias dos santos para que eles se divertissem do carnaval. Os portugueses tiveram uma ideia, uma ideia jocosa de fazer o prazer, que era chamada o entrudo. tomavam pedaços de bambu e colocavam dejetos, urina, material sujo e sopravam das pessoas. Como não havia medida de higiene, não havia esgoto, nem canalização, as pessoas ficavam na janela e quem passava por baixo, eles sopravam. O entrudo manchava as pessoas. Era motivo de prazer. O entrudo foi substituído pelo lança-perfume, naturalmente por causa das condições sociais. Mais tarde, eu alcancei o lança-perfume. Era isento de qualquer pericolidade. Mas, com o advento da cocaína, como o lança-perfume tem uma substância para a aeração rápida, passou a ser uma substância delirante. E, então, os governos internacionais consideraram o lança-perfume como uma droga negativa para a saúde física e mental das criaturas humanas. Hoje, bem poucas pessoas conhecem o lança-perfume porque, tecnicamente, é proibido de ser produzido, já que eleva aos estados paroxísticos do prazer e dos estados alterados de consciência. E, então, mais ou menos por volta do século XIX, a velha frase latina carne nada vale passou a ser examinada pelos teólogos que é traduzido carnaval. De carne nada vale. Então, no carnaval, tudo é válido. Mas as pessoas tinham pudor, queriam prazer, queriam gozar, mas tinham vergonha, porque sabiam que era indecoroso. Só se tem vergonha daquilo que afeta o caráter, consciente ou inconscientemente. Então, se utilizaram das máscaras venezianas para fazer do carnaval uma festa de prazer sem que a pessoa se comprometesse. Então, passaram no ocidente a usar máscaras. Surgiram os ternos, os blocos. As mentes foram criando cada vez mais a sua capacidade na Colômbia, principalmente Barranquígia, Carta-Rena e outras cidades. O carnaval tem muita semelhança com o carnaval brasileiro. O Brasil começou a modificar mais ou menos nos anos 40, quando foi introduzido o trio elétrico de Dudô e não sei quem. Eu me esqueci o outro. Então, entrava num caminhão porque tinha a possibilidade de andar pelas avenidas. e foi multiplicando aquilo que era uma competição, porque se colocavam toalhas de mesa bordadas no caminhão, se embelezavam o caminhão, havia o clube, as pessoas eram sócias, as moças mais bonitas da cidade, porque já houve isso, moças mais bonitas da cidade, eram nomeadas rainhas e princesas princesas no interior. Na capital, que era mais avançado para ser princesa, rainha do carnaval, era necessário ser mais bonita e um pouquinho mais alegre, mais favorável, menos discreta. E aí ficaram os clubes e os bandos. Era uma maravilha. É do meu tempo, meus irmãos. A gente era tão ingênuo que botava a cadeira no passeio, de ponta a ponta, e sentava, amarrava, ficava ali de sábado a terça-feira, ninguém roubava. Olha como o povo era rico. Hoje o povo rouba, quem senta? E a cadeira? Leva tudo de vez. Então, a gente sentava e havia o desfile dos clubes, o desfile de automóveis, as ricas, as bonitas, abriu o automóvel com saias rodadas, principalmente a cigana e a espanhola, e aqueles bordados brilhantes eram colocados e a gente aplaudia. E chegava o momento do desfile do clube, que ainda tem, no Rio de Janeiro, por exemplo, é algo monumental em beleza, em arte e em desequilíbrio. E então a gente ficava batendo palma. E eu me lembro que eu tive uma colega que foi rainha do carnaval pelo clube Os Inocentes. Olha, havia um clube chamado Os Inocentes. Meu Deus, quanto crime a inocência já viu. E então, a minha colega era muito gorda quando eu a conheci. Ela tinha pesado uns 90 quilos, 90 e pouco. Como era mulher, eu vou diminuir 10, 89. Então, ela um dia me disse, Valdo, não pense que eu sempre fui gorda, senão... Eu digo, mas eu acho lindo uma pessoa gorda. Já me imaginou uma pessoa como papai e como margarida de papai? Aquela coisa fina, horrível, não, gordinha, porque se tiver de dar um empurrão, no empurrão a pessoa cai e amassa a carne. Se empurrar hoje, a mulher quebra ossos, porque desmonta aquele arquipélago de osso emendado, osso cortado, osso de cão colocado, osso de porco, coração de jumento, porque hoje a gente está tudo diferente, né? Aliás, no Brasil tem mais cabeça de jumento do que coração. Então, eu ficava também. E chegou o momento em que a rainha desfilava no fim num carro alegórico. Olhem, maravilhoso, a arte. E não havia o material de hoje. Era arte metálica, de madeira. Hoje, com o material que é do Rio, fazem coisas inacreditáveis. Eu me lembro que, então, quando vinha a rainha e estava aquela fila enorme nos passeios entupidas, a gente batia palma e ela agradecia, dando beijinho. Eu achava aquilo tão bonito que toda vez que eu atravesso o público e batem palma, me dá vontade de retribuir com beijinho. Não é nada demais. Muito bem. Então, foi perdendo o sentido. aí passou a ter o desfile das fantasias. Fantasias inconcebíveis. Fantasias de 10 milhões de reais. Fantasias com gemas autênticas. Fantasias que precisavam de servos para acompanhar. E, principalmente, no Rio de Janeiro, que Salvador também tinha, havia aqueles desfiles monumentais em que o Brasil se destacou nesse tipo de beleza. Hoje, o Carnaval, principalmente, o Abadá. Já começa daí. É tudo para lascar. É no Abadá. Então, já começa aí. Começa o Abadá agora em março. Depois do dia 20, já começa o Abadá de 2005. Então, a gente faz uma escritura mercantil, registra a firma, paga mensalmente e chega no Carnaval e morre na véspera. É muita aprovação. Tem o Abadá e vai no enterro de Abadá. Não tem o que fazer. Pois bem. Então, o Carnaval em si é uma festa para diminuir o cansaço dos escravos, o nosso trabalho, a exaustão. Aliás, eu nunca mais vi ninguém exausto de trabalhar. Quando eu era menina, havia pessoas que chegavam assim. hoje, quando estão assim, estão com asma. Mas não é trabalho, não. É asma ou é um problema psicológico. A pessoa está com um transe psicológico. O namorado número 8 abandonou, o número 15 também disse não vai casar e a pessoa está com trauma. Olha que coisa linda. O que é que você tem? Um trauma. Por quê? Porque papai proibiu de eu ir ao carnaval. A pessoa fica traumatizada. E é uma tristeza. Foge pela janela de noite, o pai sabe, mas finge que não sabe. Mas é o momento da festa, da ilusão. E aí elegeram o rei da alegria. Tinha que ser o rei da pesada. Eram homens pesadíssimos. Mas como Salvador é uma cidade ímpar, há cinco anos Salvador quebrou a tradição e botou o rei momo magro. Foi um escândalo. Quando apareceu aquele rei magro, mal alimentado, parecia que ele foi pegado da rua. Aí alimentaram bem para o carnaval, pelo menos ele está meio inchadinho. Mas ele teve, no dia do carnaval, ele teve chaquica. Daí, ser muito magro não é vantagem, não. É bom ter um pouco de carne para dor de cabeça gastar. E é isso, o carnaval. E ele se tornou uma parte essencial da cultura. Hoje tem cultura, os carnavais antigos. E eu lamento que eles não me chamaram, porque eu sei umas dez músicas de carnaval. Porque antigamente, Linda Batista, a sua irmã, as duas irmãs batistas, que eram inimigas, meu Deus, jardineira, as músicas lindas, eram tão difíceis as músicas que a gente ouvia uma vez e não esquecia nunca mais. Porque não tinha nada daquele ia, ia, é, mas às vezes tinha muita de cultura, você foi no Havaí e dançava assim. Eu aprendi até dança no Havaí e no carnaval. Pois bem, aí está o carnaval. E ele se transformou numa bacana, bacante. a pessoa perde o pudor. Eu tinha colegas que no mês de janeiro faziam alimentação especial para se quebrar no carnaval. Engordavam o que queriam perder nos três dias, daqui a tempo era nos três dias, domingo, segunda e terça. Depois, escorregaram para sábado, sábado já era metade mesmo, sábado, domingo. Depois, aí acharam que estava muito curto, quatro. E tinha o remomo, tinha que receber o remomo, aí puxaram para a quinta-feira. E de quinta a terça. Mas como ia presa muita gente, na quarta-feira era a saída dos presos. Aí faziam um grupo para buscar os presos. Faziam carnaval também na quarta. Agora é assim, o ano inteiro é carnaval. E de sábado a terça é período legal, período normal, porque o resto é carnaval. só se fala em carnaval. Querem ver agora o mais top notado, top? O mais top é passar o entardecer na barra. Ainda não foram? Vão. Se conseguirem ficar, se tiver lugar. Mas vão ver o pôr de sol na barra. É o maior encanto hoje da barra. Tem pessoas que vão na véspera, no pôr de sol da véspera para pegar o do outro dia. E fica tão cansado que no outro dia cochila na hora do pôr de sol. Então, nós podíamos gozar do carnaval e podemos, de acordo com o nosso temperamento. Então, se nós temos um temperamento expansivo, vá para o carnaval, grite, fique rouco, faça o que quiser. mas na quarta-feira não venha para cá para a mansão dizer que está muito cansado do carnaval, mandava pedir um dia de licença. Já tinha sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, e ainda tinha o dia do cansaço do carnaval. Nós necessitamos de alegrias reais. E a estatística observou que nove meses após o carnaval, na cidade do Salvador, o número de partos era maior, porque a pessoa já não se alegrava com o carnaval, mas com as licenças que o carnaval permitia. Então, é um jogo de psicologia. Eu sou uma pessoa normal, mas eu tenho meus conflitos. Eu espero o carnaval, descarrego, libero os conflitos e quando chegar até quarta-feira estou bem. Mas esses conflitos superficiais que a gente libera quando grita, porque os psicólogos já criaram métodos de liberação de conflitos incríveis. Mais ou menos nos anos 90 se criou o grito da liberdade. A pessoa fazia terapia, o psicólogo recomendava um bom travesseiro, a pessoa ia para a janela, rasgava o travesseiro e gritava, 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 gritava. Quando não morria ficava burro do trauma. Foi o período, depois foi o período de faça o que lhe der na cabeça. Muita gente enlouqueceu, porque liberava o conflito e desequilibrava, porque conflito é uma coisa fora de ordem. Aí desequilibrava psicopatias. No momento não precisa liberar conflito porque a gente já liberou. Faça o que quiser e sofra o que vier, porque é inevitável. Essa proposta do faça o que quiser é muito boa porque libera. Se jogue, mas se você se joga, vai cair. E nem sempre cai no leito de um colchão macio, pode também cair em brasas, cair no leito de espinhos, cair no desespero, na angústia. E depois o carnaval é temporário. A pessoa na segunda-feira já começa a imaginar amanhã vai acabar, amanhã vai acabar, pelo menos tecnicamente. E já não se diverte tanto porque vai acabar amanhã. Porque nós somos ansiosos e insaciáveis. Então, se a gente gosta de um alimento, ao invés de comer com equilíbrio, ah, não vou aproveitar. Aproveita e tem uma indigestão brutal. Se a gente gosta de sexo, entrega-se e se torna vulgar. A proposta da vida não é isso. Se você gosta de tal coisa, use com respeito para ter durante muito tempo. Se você deseja uma coisa porque é agradável, mantenha. Não dá a primeira vez se esforce de tal forma que ela perca o encantamento. Na maioria das vezes, o relacionamento matrimonial começa com as suas problemáticas entre o sétimo e o nono do dia. É estatística americana. porque aquele acanhamento, aquele pudor nas pessoas equilibradas. Nas desequilibradas acontece no outro dia nas núpcias, porque muita gente casa de manhã e divorcia de tarde. E uma estava em pleno, eu vi isso e achei lindo. Estava, então, o pastor perguntou, aceita fulano de tal por marido? Tal, 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 tal. Aceito. O marido deu-lhe um murro e pediu o divórcio. Aí o padre disse, não vou divorciar não porque eu não lhe casei. Ah, então, graças a Deus foi embora. Veja o que velocidade. Ainda não terminou o casamento e já pediu o divórcio. Isso aqui é celeridade. No outro dia ele devia estar com psicose. Então, nós fomos criados para ser felizes. por isso que temos o sentimento do bem. Mesmo o mal, o indivíduo mal, ele sabe o que é o bem. Quantas vezes eu tenho visto em películas famosas o espetáculo de um indivíduo destruído de uma cidade e poupar o seu cavalo ou o cão que encontrou na rua sardento e deixou para lá. Deixa para lá. É um cão. No fundo, era a humanidade que ele estava vendo ali na sua representatividade psicológica. Então, nos cabe, quando pensar no carnaval, nossa casa é um verdadeiro carnaval. Lá em casa, nós éramos 15, 13 filhos e os pais. Vocês já imaginaram? A hora da refeição, todos falando de uma vez, todos 13, e pai e mãe calados. Uma vizinha um dia perguntou, dona Ana, por que que seus filhos lhe obedecem? Eu, para falar aqui com o meu 4, eu não consigo. Terminei briga. E a senhora tem 13. Ela disse, muito fácil. Como é? Fico de boca calada. Eles aí falam, ficam roucos e aí me ouvem. Ou quando ele, eu vou falar com algum, eu olho bem para ele e assim, fulano. Aí todos assim, cala a boca, que mãe quer falar. Aí todos não calavam a boca, ela, bem baixinhona. Tá bem. Pelo menos a gente tinha periodicamente uma pausa na música. Não tinha rádio nem televisão, mas tinha uma vitrola fanhosa de metal. Então a gente tocava o disco. Mas o disco ficou tão tocado que ele ficou um pouco quebrado. E quando a agulha passava ali, era aquela repetição tão bonitinha que a gente memorizava. Pois bem. Então vamos fazer da nossa vida um carnaval. Toda vez que houver um mal, leve na farra, olhe bem para a cara do outro que está com ódio e diga mentalmente assim, está mascarado. Ele não é assim. Está mascarado. E não responda. Vamos ver se você tem força de não responder. A pessoa então provoca, provoca e a gente fica rindo. O outro é capaz de ter um ataque e cai morto. A gente nem agradece a Deus, agradece a vida daquele doente mental, a gente está livre. Então nós vivemos para o bem. os religiosos em geral. Não temos nada contra o carnaval, mas temos a reflexão do que se faz durante o carnaval. Agora já tem as galerias, a pessoa aluga ou compra uma galeria por X cruzeiros, dorme ali, bebe ali, tem companhia ali e na quarta-feira vai para casa, lava o rosto, readquire a dignidade e pronto. Mas não adquire a paz interior. E eu lhes digo isto porque eu converso com muita gente do carnaval. Já conversei com muita rainha do carnaval e alguns reis, momos, momo quer dizer alegria, o rei da alegria. Desta forma, aqui estamos na semana do carnaval e eu meditei qual era um tema que eu gostaria de abordar hoje. E no meu estoque de temas, eu me lembro de um crítico e cômico americano, ele tinha fichas das anedotas que contava para nunca repetir. Ele ia ter um espetáculo hoje no teatro, então ele chegava no arquivo, selecionava aquelas piadas que ele nunca contou ali, porque era local. Hoje, com a televisão, acabou com os oradores, porque a gente fala aqui, até as formigas ouvem. Quando a gente vai falar no outro lugar, ah, eu já ouvi ele falar isso. Quando a pessoa diz assim, ah, eu ouvi você falar isso, eu digo, foi, mas foi diferente que você ouviu. Ah, é verdade. Abrindo parênteses, no parênteses, eu estava numa cidade de São Paulo, onde eu fui pela segunda vez. E um auditório muito bom, e eu estava muito feliz abordando um tema que eu gostava muito. Quando eu estava no auge do tema, eu olhei para o presidente e me lembrei que aquele tema eu havia falado da vez anterior que estiveram na cidade. Eu digo, mas não é possível, eu tenho mais de 500 temas catalogados para conferências. e eu arranjado e repeti o tema que eu falei na cidade uma vez e voltei. E quando eu vi que ele percebeu que eu me lembrei, porque ele fez assim, eu percebi porque eu contei uma piada e ele sorriu e lembrou que ele teve que ter ouvido isso. Daí piada não rapita, porque é desagradável, não é? A gente rir para fazer a caridade daquele rizinho. Então, eu digo assim, ele vai ver. E aí cheguei, o personagem morria num acidente de trem. Quando ele entra no trem, eu então modifiquei a história. Eu disse que ele havia sido vítima de um acidente, quebrou a perna do trem, aí desceu do trem e tal, e tal, e terminei a história ao meu bel prazer. Quando eu terminei, ele disse assim, mas, Ivaldo, eu gostei tanto daquela história que você contou quando esteve conosco, que hoje, quando você começou a recontá-la, ele disse, recontá-la? Ele disse, sim, só que no fim não é a mesma coisa, não é a mesma história, não é? Ele disse, mais ou menos, são primas, uma assim, outra assim, porque é horrível. A gente levanta no auditório que nunca esteve, mas o WhatsApp esteve, a televisão, nós temos aqui, a herdeira da Globo, eu sempre digo assim, Web TV Mansão do Caminho. Ninguém tem coragem de esquecer desse nome, Web TV Mansão do Caminho. E pasmem, é ouvida em mais de 50 países, nós temos ouvintes, então, eu anoto os países onde é ouvida para quando eu for, eu não contar um daqui, e se contar daqui, se morreu, eu salvo. reencarno a pessoa, melhoro, se morreu e reencarnou, eu desencarno, volto do inferno, para a pessoa viver. E então, eu escolhi, eu tenho uma relação dos temas que eu gosto mais, é natural, e os temas que eu gosto mais é aqueles que abordam as mulheres, porque as mulheres são as rainhas do mundo, então, tem que ser objetivamente, constantemente, anotada. E então, eu vou pedir que meditem bem, porque eu vou deixar nublado o meu desejo. Quero ver se eu consigo dar uma mensagem e deixar subentendida a mensagem para este ano. Ela é narrada por uma das maiores autoridades médicas do século XX. Vivia em Paris, na Avenida Viniere, um notável cientista médico. Esse médico era sueco e ele amava a medicina. Ele veio para Paris, estudou na Sorbonne, na Sopetria, se tornou médico clínico, estudou uma temporada na Itália e se tornou a maior personalidade médica do mundo. E teve uma originalidade. Ele teve ideia de escrever um livro contando os fatos do consultório. O consultório é uma fonte de experiências, porque a gente ouve a alma da pessoa, ouve seus dramas, conserta, aprende, tem as melhores terapias para o coração, para as feridas do sentimento. E ficou célebre. Esse homem não cobrava, ele deixava que o cliente pagasse o que achasse conveniente. E é claro que os pobres não o buscavam, porque não havia lugar na sua agenda. Certo dia, ele estava no café de país, ao lado da ópera, ainda está lá, o mesmo da Revolução Francesa de julho de 1789. E naquela oportunidade, ele vê chegar três mulheres alegres. Les dames de la nuit. Três mulheres da noite. Elas chegaram espalhafatosamente vestidas, como era a moda das meretrizes em Paris, e em outros países da Europa. E então sentaram-se. Ele levantou-se, acompanhado de um colega também médico, também sueco, e chegando a uma delas, perguntou, Jean, como vai flopete? Ela disse, ah, doutor, ela tem o direito de morrer. O senhor não a pode perturbar. Ela já sofreu o suficiente, e agora ninguém a pode salvar. Ela está morrendo, doutor. Ela está usando uma substância oriental que a enlouquecerá. Depois de produzir nela tuberculose, ela terá um surto, e nesse surto ela se suicidará. Ele, então, ficou muito triste, porque era um homem muito rico, e era solteiro. Ele dizia que somente amou ao seu cão São Bernardo. Era um animal de grande estima, e ele tinha uma acompanhante, que era responsável pela sua casa e clínica, que era uma mulher sueca temperamental, que ele detestava e temia, era sua governanta, mas ele não tinha coragem de colocá-la para fora. Era uma mulher fofoqueira, criava embaraços para ele, e ele deixava, e os amigos surpreendiam com aquele temor que ele tinha daquela mulher valente, desagradável. E agora, ali, no café de Paris, naquele momento que ele se levanta e ouve essa resposta de Jeanne, vai sentar e o colega diz, Axel, você lida com essas mulheres? Você tem coragem de público de falar com essas mulheres? Essas, grifado. Ele, então, disse assim, tenho. Mas, como você não conhece aquelas minhas amigas, eu vou lhe contar a história de uma delas. Pegou pelo braço e desceu a Rivegouche, aquela via ao lado esquerdo do Sena, passando pelo Louvre e continuando, e disse, eu a conheci no último inverno. Você sabe que, apesar de eu não ser cristão, eu gosto de fazer o bem. O bem para mim é terapia. 1924, mais ou menos. E a mim me faz um grande bem. às vezes, quando deixam o pagamento na entrada com a secretária, eu mando devolver aos pobres da rua, porque eu acho notável você ir andando e alguém lhe dar um presente. Não necessita pedir. Assim era o flopete. Eu estava no plantão do hospital quando trouxeram uma jovem muito, ela era uma menina de 16 anos no máximo. E então, ela havia tentado suicídio. Ela entrou para o banheiro, fechou tudo, abriu o bico de gás e começou a morrer. Uma vizinha notou. O Odô saindo por debaixo da porta, arrombou a porta e levaram-na imediatamente à casa pia. Eu atendi. Atendi. E quando ela voltou ao normal, ela disse, por quê? Porque o senhor me salvou a vida. Eu quero morrer. Eu vou morrer. O senhor não tem nada que salvar a minha vida. A vida é minha e ela não presta para mim. Havia tanta amargura, tanta dor, que eu não disse nada. E ela desapareceu. Passaram-se vários meses. E então, num desses meses, eu notei que havia uma pessoa na minha sala de atendimento e fui até lá. nessa ida até lá, eu encontrei com Flopete desmaiada. Ela se havia jogado da Ponte Marie nas águas congeladas do rio e eu a salvei. Vou lhe confessar uma coisa. Foi a única mulher que me sensibilizou. Com ela, eu me casaria. porque existe nela uma beleza intocada e ela é vendedora de ilusões. É uma dama da noite. Não sei explicar esse milagre. Por fim, quando ela me disse que não adiantava que ela morreria, eu perguntei, pelo menos, me diga por quê. e ela disse, sou infeliz. Sou infeliz porque sou mãe. E embora a maternidade seja uma dádiva de Deus, para mim é um sofrimento. e então ela falou, quando eu cheguei a Paris, eu era tão jovem, tinha 12 anos, não falava francês. Eu me liguei a um sedutor, desses que saem procurando jovens para o comércio da prostituição ou da escravidão branca e me casei com um homem extraordinário. Chegando a Paris, fomos para um hotel que era mágico e durante um mês a felicidade, bem, a alegria, o conforto, encheram as minhas horas e eu vivi o esplendor de uma juventude ditosa. Mas daí a dois meses eu notei que estava grávida e disse a ele o nosso amor coroa-se de gravidez, você será pai. Ele disse, mas eu, absolutamente, eu sou incapaz de procriar. A minha tarefa, por causa do meu problema fisiológico, é eleger as jovens que nós vamos vender para prostituição, fecundá-las, preparadas, educadas para o negócio e largar. E à medida que elas ficam velhas, isto é, com mais de 18 anos, nós vamos deixando e substituindo por outras. Eu sou um profissional do sexo e este menino não é meu, você tem a tendência para não ter dignidade. e eu lhe disse que não, eu nunca conheci a ninguém. Ele era o único pai que podíamos aventar, mas ele me levou para o segundo hotel e me expôs à venda. Eu fui comprada por um gestor árabe e fui entregue a um harém onde fui usada e tenho sido usada sensacional. Mas eu, a minha vida, não teria sentido, porque nasceu a minha filhinha e quando nasceu eu disse para ela você não será como eu. Eu era inocente quando meus pais me criaram e o monstro me arrebatou, mas você eu não vou deixar que ninguém lhe toque, nem que tenha que matar. porque passando por essa indústria indústria do sexo eu sei a glória e a miséria do que representa e comecei a cuidar de minha filha, mas essa comida eu era ainda muito bonita, mas os homens só querem pessoas que não tenham preocupações, não tenham filhos, não tenham família, não tenham ninguém. para o prazer, para as viagens, para a ilusão. E então eu fui procurar emprego em todo lugar, ninguém aceitava empregada com filho. E então eu fui a uma casa pia, uma casa de caridade, pedi ao padre para internar minha filha. Ele olhou com o cinismo maior do mundo e disse você quer internar como órfã ou como uma interna. Eu disse para internar em caráter especial, o que é preciso pagar? Todo mês, por antecipado, você vem aqui e paga a mensalidade. E do dia que deixar de pagar, nesse dia seguinte, nós a liberamos. porque isso aqui é uma casa pia, mas eu não estou aqui para trabalhar de graça para ninguém. Ou uma orça, nós colocamos na outra casa e ensinamos a ser babá para ser empregada de ricos. Eu então disse, mas quanto gastaria por mês? E ele deu o preço e disse com malícia, você pode, você é muito jovem, você pode pagar, é fácil, para você aqui, na praça de São Michel, é fácil, e riu. E eu estive me lembrando que ele era um sacerdote, que ele era um padre, que jurara a castidade e que abominava o sexo, que canalha. E minha filha foi para uma casa pia e eu comecei a trabalhar muito mais. Além do contrato que eu tinha com o árabe, eu passei a ter hora extra e agora eu notei que depois de usar o absinto, que é uma droga que naquele tempo substituía as modernas, então eu sinto o gosto de sangue. toda vez que tuss já era tuberculose. Então eu entendei minha filha. E agora eu recebi a notícia de que ela está para morrer. Ela está para morrer e eu não posso viver sem ter uma filha. Como é que vou viver sem ter um objetivo na vida? de que escrava do vício das dificuldades do ambiente. Então eu quero me matar. E eu disse a ela, Nostro, ele está contando a amigo, que ela era tão linda, quem sabe um homem de bem poderia casar-se com ela. Ela disse, mas o problema não é o homem de bem, o problema sou eu. eu aprendi a não amar a ninguém. Tenho sido tão explorada, tão maltratada, que a palavra amor, para mim, representa cota de dinheiro. Quanto mais amor aparente, mais dinheiro. Então, deixe-me, deixe-me morrer. Ele prometeu que deixava. Nesse tempo, eu visitava, diz ele, o lar que ficava aqui na periferia de Londres. E comecei a visitar esse lar. E, certo dia, a religiosa amada Genevieve mandou me chamar, porque uma criança estava morrendo. E eu fui. Era uma quinta-feira à noite. Quando lá eu cheguei, era uma menina de três anos, loura como espiga de milho maduro, bela como a noite de luar. Então, ela estava com dispineia, uma dispineia muito funda. e eu vi que ela ia morrer. A febre de Freud tomava conta dela e era tarde demais. Então, quando eu estava para entrar, antes de saber do estado dela, saiu debaixo de uma árvore, uma sombra noturna. E eu olhei, era Flopete, ela disse, doutor, a criança que o senhor vai ver é Marie, minha filha. Faça por ela, deixe-me vê-la antes de morrer. Ele disse, não posso, é noite, você é uma mulher, aqui é um orfanato, eu sou médico de plantão chamado de urgência, não posso levar você até lá, soube pena muito grave da ética da medicina. Mas uma coisa eu lhe digo, se ela estiver para morrer, eu vou buscar você. Dê-me o seu endereço. Ela disse, Rue de Fleur van Catre, Rua das Flores, número 24, bem no coração de uma matre, perto ao anjo que tem na placeta. É ali que eu vendo minha desgraça. Então, volte, se tiver necessidade. eu vou buscá-la. Entrei e quando vi o estado da criança, lamentei, ela já estava morrendo. Tentei tomar o pulso e fui encontrá-lo suavemente. De repente, ela abriu dois olhos como um lago pequenino. Olhou-me e disse em francês mamerre. Eu vi que era francesa. Era a filhinha dela. Eu pedi à freira que ia tomar conta que ela deixasse a capa ali na porta e eu tomaria a conta. A freira agradeceu, estava cansada, foi dormir e eu cometi o mais audacioso movimento da minha vida. Peguei a capa, chamei uma carruagem, corri até da Rue de freira, subi as escadas, joguei para ela o manto e disse vista-se, porque ela estava se preparando para o comércio. Ela vestiu e eu disse venha, não há tempo a perder. Descemos os três lances da escadaria. Quando íamos saindo da porta, uma velha pôs a mão na frente e disse 40 francos. Para dormir fora, 40 francos. então eu paguei os francos e as amigas gritaram flopete, o cavaleiro flopete. Entramos na carruagem, ela parecia um animalzinho assustado. A pequenou-se e disse doutor, se minha filhinha morrer, eu não sei o que farei. Eu me matarei de qualquer forma. Junto dela, ela, ele disse, mas assim você vai complicar o orfanato. Pense diferente. Ela disse vou pensar. Chegamos, entramos correndo. A menina estava com a falta de ar tremenda, balançava a cabeça, chorava. Então eu disse para ela, beije, é a última vez que você vai ver. Então eu vi aquela mulher caminhando com um animal ferido. Chegou no berço, dobrou-se e a meninazinha destendeu os braços. Uma merra, uma merra. Ela, então, agarrou a criança, ergueu-a quando ia beijá-la, jogou-a na cama e gritou não posso beijá-la. Ela é um lírio e eu sou toda podridão. E saiu correndo a gritar. A menina morreu. No dia seguinte, as freiras realizaram o enterro e eu não vi mais flopete. Há um mês que eu não a vejo, ela sumiu. E agora Jeanne diz-me que ela está no último degrau. O último degrau na prostituição, no sexo barato, vendido, comprado, é assim. Primeiro, a glória. Depois, o degrau é falso. A pessoa cai. Desce para o nível superior, inferior. Nesse nível, tudo que tem é alugado. Tudo que tem. Joias, vestidas, quarto. E o salário é dividido em três partes. Isso foram algumas mulheres que me contaram. A primeira parte da dona da pensão. Normalmente, é uma dona. A segunda parte é do proxeneta, o homem que se carrega de defendê-la de outros grupos. Elas não têm liberdade nenhuma. Sempre tem alguém vigiando-as. A terceira parte é da polícia para poder ter a liberdade do chamado trotuar de caminhar. E 10% é para ela. Esses 10% não dão para pagar a hospedagem e tudo de aluguel. Então, elas começam a roubar os clientes. Vão para a cadeia e descem a outro degrau. Vão para uma casa pior. Pior. aqui em Salvador o último degrau é a ladeira da montanha. É ali perto da igreja da concessão da praia. Ali é chamado o último degrau. Só sai dali morta. Suicídio, assassinato e etc. Essa é a história linda do amor. Aquele coraçãozinho, aquelas ilusões que qualquer criatura coloca na mente. Não sabe que a criatura humana tem mais de Caim do que de Abel. Meditem. Meditemos todos nós. Como é que nós temos coragem? O homem com as forças da masculinidade de se utilizar dessas aves feridas. Então, tem os profissionais da primeira noite. O preço da primeira noite é todo trabalho de máfia com estatuto. E tem organização internacional especializada. Se o namorado disser assim, ah, você me ama? Oh, então prove. Dê um bom tapa na cara dele, que é a maior prova. A prova do amor não é a entrega, não. às vezes é a negativa. Às vezes. Mas nós vivemos segundo outro código. O código permissivo. E achamos que estamos fazendo o melhor. amor. Muito bem. Então, ele está contando isto ao amigo que está escandalizado. Nostro é o médico sueco da sua terra e veio para Paris para poder fazer a melhoria. e agora ele escreveu o livro e conta essa história que na história real termina aí. Ela está tuberculosa, está no último degrau, ninguém sabe aonde, e o doutor contou ao colega que está com o coração preso de angústia. Eu estive em Pedro Leopoldo, ou melhor, em Uberaba, e Chico Xavier me pediu para contar naquela tarde uma história comovedora. Eu, então, contei essa com outros detalhes, bem comovedora, como era o caso que está no livro dele. E, então, terminei e eu vi que o Chico estava chorando. Então, eu fiquei muito contente, porque eu consegui sensibilizá-lo. Então, eu perguntei baixinho, gostou? Tinha uma multidão em volta. Mas ele não me respondeu. Ele estava pálido, o lábio arrocheado e trímulo. Eu vi que ele estava em transe. Então, silêncio. Eu também fiquei em silêncio. E ele pôs a mão na minha perna e disse, Divaldo. É Emmanuel que está lhe falando. A sua história comoveu muito o Chico. Ele tem muita pena das mulheres equivocadas, como eu. E, então, ele me perguntou o que é que aconteceu à Flopete. Nem o doutor sabe, mas eu sei. agora, enquanto você contava, eu fui a Paris dos anos 20 e encontrei o médico, a mente dele no mundo espiritual. E, então, vou lhe contar como é que termina a história. Nostrom era um médico jovem e tinha horror a mulheres que vendiam o corpo. Ele dizia essas mulheres como se fosse lixo. Mas ninguém sabia porque ele tinha tal preconceito. quando o Axel termina de contar a história de Flopete, ele ficou tão impressionado que saiu dali da avenida Villiers e foi para o Droate River. Foi para o lado direito do Sena, onde estavam as escadarias, o lixo da cidade, as pessoas caídas e as prostitutas morrendo, suicidando. O lixo da cidade. Ele foi e apontaram de uma casa de três andares meio abandonada. Ela estava tomada por pessoas sem teto. Ele percorreu uma casa, uma quarto e outro e no último andar ele encontrou uma jovem de 17 para 18 anos caída, um tecido como coberta no chão, uma vela acesa e na parede um desenho com o rosto de uma criança. E a mulher tossia e tinha hemoptise. De vez em quando ela sangrava. Ele então se aproximou e chamou-a Ingrid. Ingrid. saindo daquele pesadelo, ela levantou a cabeça e olhou em volta e olhou para ele e disse Norto. Era sua irmã. Ela estava com 14 anos quando foi seduzida por um desses negociantes de escravas brancas. se reduziu-a, trouxe-a a Paris, deu-lhe esta vida de ilusão por três meses e depois a descida da escada em menos de dez meses. a filhinha para carregar e o sofrimento todo. Então, quando ela fugiu de Estocolmo, a família foi tomada de espanto e procurou-a como ocorre diariamente pessoas que desaparecem. A polícia foi contratada e nada. A mãe dela morreu de desgosto, de tristeza, de melancolia. É horrível não sabermos se a pessoa está viva ou morta. É até melhor saber que morreu a ter a incerteza. E ali estava ela terminando. Ela segura a mão do irmão. O irmão lhe diz que a mãe morreu. Ela chora a sangue e ele diz por que você fez isto? Ela disse o amor. Mas o que é que uma jovem de 14 anos sabe do amor? É uma palavra. É uma emoção de meia hora. É uma emoção de 40 segundos. O que é que a gente sabe realmente do caráter do outro? O inimigo dormia com ela. Diz uma história de um filme. O inimigo estava ao lado. Quantas mulheres, feminicídio aumentam diariamente o assassinato de mulheres por homens covardes com baixo índice de dignidade humana. Assassinatos cruéis de uma perversidade patológica. E elas cada dia arrastadas pelas ilusões, pela nudez que já não fazem efeito. A nudez já não faz efeito. É necessária a excitação da droga em que a pessoa perde o pudor e se permite as situações mais deploráveis. Até que depois do uso da substância enlouquece. É este o fim da nossa juventude. Olhem-nos nos lugares em que eles vivem. No lixo, no meio da ratazana, nos dejetos humanos, em São Paulo, no coração da cidade. Bem no coração da cidade. E a droga continua. Saiu agora uma droga química que a pessoa usa três vezes e enlouquece. Três vezes. Quem olhar, por exemplo, hoje, a fotografia das ruas de Filadélfia, de Hollywood, de Los Angeles, de Paris, de Londres, qualquer, e vejam o chamado sem teto, que são uma população enorme de milhares e milhares de pessoas. Então, vai ver as vítimas dessa droga. Na terceira dose, o cérebro não digere e a pessoa fica paralisada em posturas as piores possíveis. Dobram para frente ou entortam e nunca mais retomam a posição. Na terceira dose, meus amigos, nem dá tempo a se arrepender. Está aí em qualquer álbum. Está aí, pelo menos, no meu telefone, está, não sei quanto do senhor desistar, mas no meu está. Aquelas estátuas vivas, degeneradas pela droga e o tráfico, cada vez mais cruel, mais perfeito, segurando nossos filhos, também nossos adultos. muita gente adulta sob vários pretextos, está usando drogas detestáveis para dormir. Cuidado com remédio para dormir, para acordar, tomar um para dormir, tomar outro para acordar, tomar um para ter dinamismo, tomar outro para relaxar. são drogas terríveis. Elas destroem o sistema nervoso central. O nosso sistema nervoso não está preparado para isso. É uma coisa tão delicada. Amemos nosso corpo. eu sempre tive dificuldade para dormir. Então, às vezes, duas, três, quatro horas. Mas, eu tenho a mente, então, penso, aproveito, relaciono, vejo que outra tomou um remédio, depois de ouvir dois, três amigos médicos, quais são as sequelas. Agora, eu estive no hospital há 15 dias, e, então, sindiquei com mais de 30 médicos determinadas drogas e uma que é muito popular acaba com a pessoa. Depois da terceira dose, a pessoa fica dependente. Pois bem, então, não usem a droga para dormir. Eduquem a mente. Diga assim, agora eu vou relaxar, eu vou pensar numa coisa boa. Não assista a televisão antes de dormir. Porque o subconsciente, o inconsciente ficar com aquelas imagens todas no arquivo. E elas vão aparecer dos sonhos, como pesadeiros, lembranças de outras vidas. Imagina os irmãos que eu vivo espiritualmente, só para isto não faço mais nada. E há poucos dias eu assisti um filme, um pedaço que eu não assisto todo. E ele ficou no meu inconsciente. eu não me dei conta. Mas pelo sonho que eu tive, eu vi que aquele filme impressionou o meu inconsciente de tal forma como eu não pude pensar porque me deitei. Ele veio no inconsciente e tomou conta da minha psique. E eu tive um dia péssimo. Porque eu dormi mal, com imagens ruins na minha mente, águas sujas, águas barrentas, rios transbordando, essas imagens da televisão toda hora. E então eu disse assim, pois a mão do telefone eu lhe prometo até breve, meu querido miserável. Então, o que é que eu estou vendo? O Evangelho segundo o Espiritismo. Um homem estava caído na estrada e passou o doutor da lei e foi de largo. E passou o outro e foi de largo. E passou o samaritano e disse, coitado, olha como ele foi assaltado. E ele deu de beber, ele deu vinho, botou no animal, levou numa hospedaria e disse, por favor, hospedem-no, eu pago. Hospedou e foi embora. E se ele gastar mais, quando voltar, eu pago a diferença. É a parábola do bom samaritano. Então eu digo assim, meu Deus, quando é que você vai me deixar ser o bom samaritano? Eu ainda passo pela rua, vejo no chão e deixo. Ainda, talvez, antes de morrer, ainda, faça como bolsa samaritano. As conveniências sociais, os arquétipos da cultura nos dão recomendações que, no fim, nos castram a boa ação. A gente tem uma empregada doméstica ou empregado. Bom, bom mesmo, amigo, irmão. E eu sempre tenho vontade de dar uma pequena cota por fora ele ter ordenado, mas, como eu tenho um pouco mais do que ele, e um dia fez uma comida que eu gosto, aprendeu a rir, porque o empregado aqui na mansão tem que rir. Se for enfesado, eu ponho para fora. Porque ele tem casa, tem comida, tem dinheiro, tem amizade, não tem para viver contrariado. É só pensar em Deus e botar o aborrecimento para fora. Então, me dá vontade, mas eu fui fazendo isso uma vez ou duas e as pessoas quando saíram queixaram que não ganhavam só aquilo. Vamos dizer que ganham o salário mínimo, mas como eu detesto o salário mínimo, aqui não se paga o salário mínimo, se paga um tostão abaixo do salário mínimo, só para dizer que não paga o salário mínimo, porque salário mínimo é assim, é a maior miséria porque não pode dar menos, então dá o mínimo. É a psicologia do salário mínimo. E se puder tirar, tira, porque muitos empresários têm funcionário que assina a carteira do salário mínimo, mas recebe um terço. Trabalha o mês inteiro, mas recebe um terço do salário. E não pode calar porque ele bota para fora. E como emprego é vida ou morte, aí está a imensa população da miséria. e tem que roubar, tem que se prostituir, porque ninguém vive sem comer. E é o instinto que mantém a vida. Então, já me dá essa vontade. Mas hoje, eu digo assim, quando chegar na demissão, ele que peça, o governo que dê, o governo dá para outras coisas, dá também para eles. Se também ele pedir um pouco mais, vai ver que ele precisa. E aí dá uma paz inteira. e se vier vontade amanhã de eu voltar no andor um funcionário, um empregado, um amigo, eu boto. E se ele, quando estiver no andor, se aproveitar e me dar uma paulada, eu agradeço a Deus. Como me ensinou o espírito amigo, agradece a Deus, porque ele podia te matar e não matou. Ele vai dizer assim, muito obrigado, você poderia me ter morto. E ele vai dizer, ah, podia, pois eu vou matar. E se me matar, muito obrigado, porque eu fui no reino, não sei qual, mas eu fui para um reino qualquer, depois da morte. Então, meus irmãos, o apelo é que sejamos melhores. Amemos o nosso corpo, namorado, companheiro, seja o que for, com a desculpa que arranjarmos, valorizemos nosso corpo. e não entreguemos assim, tão fácil e tão brutalmente, parem de servir de escárnio de pessoas ilícitas e preguiçosas. Há muita gente boa no mundo. Eu tenho encontrado gente tão boa. Eu estava no hotel, como eu já contei aqui, aos três anos, e um funcionário estava com câncer. e tinha que fazer um radioterapia, mas custava cem dólares cada sessão. E ele me disse que não podia fazer, ia se matar. Eu então falei com um amigo que é rico, mas aqui eu nunca pedi nada. dessa vez, ele disse fulano, eu tenho que lhe pedir algo, porque se eu tivesse, eu faria. Contei a história, eu já contei aqui, a história que João mandou eu abraçar um funcionário em pleno hotel de cinco estrelas, de sete estrelas. Aí um amigo me perguntou, do alto do seu poder, perguntou, quanto precisa? Eu digo, olha, ele vai tomar umas vinte radioterapias, depois vai tomar mais, talvez ele não tenha resistência. Então, meu amigo me disse assim, toma aqui cinco mil, um cheque. E se ele precisar mais, basta que ele lhe fale. E você somente me diz assim, está na hora de mandar ajuda para o nosso doente. Então, eu mando para você, você manda para a África do Sul, como eu mando para ele? Eu digo, prefiro que você mande para ele diretamente. Que ele conheça quem é o benfeitor. Ele diz, não. Então, eu não dou. Não quero que ele me conheça. Quer ser uns cinco mil dólares para mim? Não quero que ele me conheça. Eu digo, mas, Deus o conhecerá. Deixa eu olhar bem para o seu rosto. Porque uma menina na Guiné da África, paralítica, estava no lar de crianças paralíticas e um homem teve a ideia de fazer uma campanha de comprar cadeira de rodas para todos os deficientes. E pediu um amigo muito rico. Disse, olha, fulano, eu quero que você me dê 200 cadeiras de rodas. Ele disse, pois não. Chegue lá na tesouraria e peça. Ele disse, não, esta vai ser diferente. Você vai comigo para entregar a cadeira de rodas. Porque se você mandar, eu também posso mandar. Eu quero que você entregue. E ele foi. Um homem riquíssimo, a maior fortuna da África. Ele foi, levou o cheque, é claro, e então levou as cadeiras de rodas e no momento ele mandou o empregado pegar uma cadeira de rodas e deu a uma menina paralítica. Deu. Quando ele foi sair, na tesouraria, não, não vá, não vá. Pegou a calça dele, puxou e disse, venha cá. Ele ficou irritado. Mas a gente disse, deixa eu olhar bem seu rosto para quando estiver nos céus dizer a Deus que você me deu a cadeira de rodas. Ele aí parou, olhou para ela e daí por diante. Ele mesmo vai levar as cadeiras de rodas e o auxílio às necessidades. Então, eu quero olhar os seus olhos para quando estiver no reino de Deus e ele perguntar o que fizeste das minhas ovelhas. Eu digo, eram ovelhas, senhor. Não eram lobos vestidos de ovelhas. Olhe os olhos desta pessoa. E Deus olhando os olhos tranquilos. a pessoa diga, muito obrigado, meu pai. E comecem a orar para receber os passos e nos darem força para a prática do bem. Pessoas médiuns para que tomem os seus lugares. Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, senhor, as nossas dívidas. Não nos deixes cair em tentação, mas livra de todo o mal que a se seja. Eu te peço pelos companheiros de mediunidade queiram aplicar passos. Retira deles a melhor energia para recompô-los. Há aqueles a quem nós amamos, familiares, amigos. Ó, senhor, ajuda-nos. abençoa cada um de nós a receber as dádivas do teu amor. Abençoa-nos. Abençoa nossa casa, nosso doce ninho, nosso santuário de bênçãos. Ó, Jesus, tem misericórdia daqueles que fomentam a guerra, dos poderosos do mundo, cuja vida termina no túmulo e vão prestar conta dos seus feitos. nós te pedimos em favor dos enfermos em geral, dos enfermos incuráveis, para que eles recuperem-se. Permite que saiamos daqui com a alma repleta de gozo e de paz. Abençoa nossa água para que ela possa ser útil. E abençoa a terra apagando o som do clarim da paz. Paz em nosso lar. Paz no Brasil, paz no mundo. Em nome de Deus, de Maria Santíssima, em teu nome dos Espíritos bons, encerramos a nossa sessão com votos de paz para todos. Está encerrada a nossa reunião. a nossa lei e hip